Está aqui um da Season 3. Isto é a mesma casa, não? Eu vou cair. Olha, cai deste lado, cai deste lado. Olha, o que é que isto tem? Olha, o que é que estás quase a cair? Aqui não cai. Mas não é de hoje. Já não tem paraquedas. Não há paraquedas aqui. Fogo, eu ia apanhar uma tactical. Olha aqui, eu tenho um Scar. Mais. 33, 34, 33. Olha, eu tenho aquele baixo. Aí, não acredito. Não acredito. Matei um. 34, 34, 34. Vou tomar o medic. Vou tomar o outro. Nice, Tomás. Tem um rifle de espaço. Aposto que eles já vão ter o shield. 23, 23, 23. 23, 23, 23. Não há para o outro. Não há para o outro. Não há para o outro. Eu vou com esta. Espera. Vais buscar aqui. Olha, 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 olha. Vai chegar a nada, não é? Vai. Vai, vai, vai. Vais buscar aqui. Vou com esse jogo... 다음 dia, vamos? Boa noite.